É bom que já aproveita, já chama o pessoal pra entrar lá também, porque tem muita gente que não tá lá no meu servidor, né? Já chama o pessoal pra entrar lá. Ultimamente não tem subido, né? O número de usuários no meu servidor, não sei porquê. Tem mais é caído do que subido. Tá feia coisa, viu? Tá... Tá fraco em todos os sentidos, hein? O público aqui. Deixa eu ver quanto tem aqui de gente. Tem 100... 1039, 1039. Sendo que tinha 1050 até uns dois meses atrás. Não sei. E é muita gente saindo, meu. Muita gente saindo do meu servidor, não sei porquê. Inclusive, gente, né? Gente que era chegada aqui, parceira nossa, e do nada sai do servidor aqui. Não sei porquê. Deixa eu te falar, viu? Aí tem uns que falar, ah, é porque tem muita notificação. Eu já falei. Isso não é desculpa você sair do servidor. Olha aqui, olha aqui. Saca só. Tá aqui, ó, meu servidor. Se você não quer ficar recebendo notificação, você pode vir aqui, ó. Resolver isso facilmente vindo aqui, ó. Ou você silencia o servidor, ou você vem aqui, ó. O que eu recomendo, inclusive, é você deixar aqui, ó. Nas configurações, que inclusive já são as configurações padrão. Toda pessoa que vai ter no meu servidor já vai estar habilitado aqui só para menções. Mas se você não quiser receber notificação nem de Everrun, nem de Hewley, né? Que o Everrun e Hewley, inclusive, só eu que posso usar, né? Você vai e marca essas caixinhas aqui, ó. Marca essa e essa aqui, tá? Essas duas. Ou, tira, não marca nada aqui, mas você pode silenciar esses canais aqui, ó. Os de divulgação aqui, ó. Que nesses aqui, ó. O divulgue aqui e o link são os únicos onde é liberado o usar o Everrun aqui. Onde todo mundo pode usar. Então, se esse é o problema, vem aqui, ó. E silencia o canal, ó. Silenciar canal. Tá vendo? E vem aqui, ó. Até eu ligar de novo. Mesma coisa que não divulga aqui, ó. Silenciar canal. Tá vendo? Tem que aprender a usar Discord. Tem muita gente que não sabe usar Discord. E fica dando desligo. Ah, é muita notificação. Ou então, você pode vir aqui também, ó. Aqui, ó. Configuração de notificação. Clique em cima. Clique em cima. Aí vai aparecer essa janela aqui, ó. Você pode adicionar exceções. Tá vendo, ó. Exceções aqui, ó. No links, você coloca pra não receber nada. Ó, nada. Eu já deixo. Eu mesmo já coloco essa configuração pra mim. Já deixo pra não receber nenhuma notificação. Nem quando tá o Everrun ativo. E aqui também. Não divulga aqui. Pronto. Resolvido. E caso você silencie o servidor, mas quer receber notificação das minhas lives, né. Se você silenciar meu servidor aqui e quer receber notificação das lives, aí, mesma coisa. Vem aqui, ó. Configuração de notificação. Clique em cima. Adicione exceção, mas para os canais que você quer receber notificação. Por exemplo, aqui, por exemplo, no Chamadas para Live, né. Aqui é um exemplo só, tá. Você faria a mesma coisa com os outros canais, ó. Chamadas para Live. Você habilita todos, tá. Marca todos. Deixa isso aqui, ó, marcado. Faça a mesma coisa para esses canais aqui, ó. Chamadas para Live. Lives. Esse aqui não. Esse aqui não precisa, porque esse aqui é o bot, né, que notifica Live na Twitch. Mas esse aqui, ó. Esse aqui é importante. Esse aqui, se você quiser, coloca. Vídeos, que é quando eu posto vídeos no meu canal no YouTube. Eu sempre posto aqui, ó. O link do vídeo. Avisos, né, quando tem notificação importante, né. Eu sempre coloco aqui. Deixa habilitado notificações para esse também. E downloads, né. Aqui, ó. Todos os canais que tiver esse... Esse símbolo aqui, ó. De um megafone aqui. Você deixa notificações habilitadas para todos, tá. Todos os tipos, tá. De notificações. Todos os tipos de mensagens, eu digo. E no regras também, tá. Eu recomendo você ativar notificações no regras, porque se alguma regra do canal mudar aqui, se eu mudar alguma coisa, eu vou postar aqui, ó. Além de eu editar aqui. Mas, ó, faz anos, sabe, que eu não mudo nada. Mas é bom deixar ligado. Eu venho aqui e posto, aqui, ó. A mudança que foi feita, né. Eu coloco ali. Para todo mundo ficar sabendo, notificado, né. O que foi alterado. Então, deixa ali também. Beleza. E só. Mais nada. Tá vendo? É um negócio tão simples de usar. Ah, mas Shari vai ir no celular. Shari, o celular deve ser muito parecido, né. Aqui eu estou mostrando um exemplo no PC. Mas no celular vai ser muito parecido. Muito parecido mesmo. Tem que aprender, usar as coisas. Não é difícil. Pessoal, aí é muito palmirinha, meu. Muito palmirinha de internet. Foda, meu. Gente que sai do meu servidor por causa disso. Por causa de notificação. Porque fala, ah, tem muita notificação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.